Dilma disse adeus, deu vontade de chorar Aguardando a sua volta, aguardando a sua volta Mas ela já não volta por causa de um golpe Foi esses malditos que manipularam Fascistas, homofóbicos, machistas e cristãos Todos da direita, existentes no Brasil Que fizeram ser destituída do seu cargo legítimo Quando votarmos ao poder 18 Vamos caçá-lo em uma voz, eu voto no PT